Maravilha, abre a sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia agora, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, capítulo de número 11, o versículo 1º, escute bem, escuta o que está aqui, é mexer com a fé dos crentes, entendeu, é mexer com a sua fé, saber se você tem ou não tem, se existe ou não existe, o capítulo 11 diz assim, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não vê, pode sentar os irmãos até em pé, esse é o texto, e depois vamos dar uma lidazinha, quantos homens tiveram sucesso, porque tiveram fé, pelo menos esse capítulo, capítulo 11 de Hebreus, se você quer ser estimulado a vossa fé, você tem que ler o livro de Hebreus, o capítulo 11 especialmente, você vai ler que houve coisas impossíveis aos homens, entendeu, que a gente hoje, às vezes fica até pensando assim, será que aconteceu mesmo? Há muita gente que não crê na Bíblia, há pessoas, que a Bíblia Sagrada é um livro mentiroso, é um livro inventado pelos homens, qual é o livro que não é escrito pelos homens? Todo livro é escrito pelos homens, só que existe uma diferença, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, e os escritores escreveram inspirado também por Deus, é diferente dos escritores e livros por aí, eu tenho livros por aí irmãos, de pregadores, até de pastores, eu, que eu já li, eu não leio muito livro não, sabe, mas eu leio alguns, e eu medito na leitura que é feita, vocês já viram eu contar muita história no púlpito? É muito difícil estar contando história dos outros, eu não conto história dos outros, porque a maioria das histórias não são verdades, são coisas inventadas, e porque eu viro dos outros, aí eu ouvi dizer, e isso me causa um problema, sabe por quê? Porque a gente pode estar falando mentira, então eu não gosto de contar história, já basta dizer história, foi uma coisa, uma história que contaram, e nós como crentes, a Bíblia proíbe de nós abrir a boca e estar falando coisas que não é verdade, e eu estava lendo um livro de um escritor, e eu conheço ele, conheço a vida dele, entendeu? E eu quando estava lendo algumas partes que ele falou sobre o Amazonas, que eu conheço, que eu estou lá há muitos anos, eu tenho cento e tantos missionários lá dentro, tem 34 embarcações motorizadas, canoas, barquinhos e rabetinhas, canoinhas de remo, com remo, tem o barco, então eu conheço alguma coisa lá, mas no seu livro ele contou que esteve no Amazonas, e forçaram ele a comer coisas, e colocaram boca abaixo, macaco enterrado no chão, e fizeram ele comer, eu não acreditei, porque eu conheço a vida do escritor, eu conheço que isso não foi verdade, se ele foi no Amazonas, ele foi no Amazonas, mas ele não teve nessas alturas, dos índios fazerem isso com ele, não existe isso, isso é para empolgar, isso é para dizer uma história que, não é verdade, eu estou lá tantos anos, nunca fizeram isso comigo, ah, eu vi uma cobra do tamanho do mundo, eu nunca vi cobra no Amazonas, ah, eu estive no rio ali, que eu vi um tubarão, eu vi um missionário dizer que viu um tubarão, eu corrigi ela, eu disse, não existe tubarão, a não ser, no desembocar das águas do Amazonas, ou no Atlântico, aí pode ter, mas onde você esteve no rio Urubu, não tem tubarão, pode ter um pirarucu, peixe grande, um boto, mas tubarão não, então eu disse para ele, nunca fale isso em púlpito, porque o povo vai rir de você, faça isso não, não conte história que você não tem certeza que é, fale aquilo que você vive, entendeu? Então, irmãos, se você lê um livro dos outros, alguma coisa é verdade, mas alguma coisa você fica, vendo assim, lendo aquilo que está ali, e você fica duvidoso, mas quando você lê a Bíblia, a história da Bíblia, é uma inspiração divina, não se tem dúvida, porque o autor desse livro, é o próprio Deus, é a palavra de Deus, quando você vê um profeta, profetizando na igreja, às vezes a gente crê, às vezes a gente não crê, por quê? Porque às vezes o profeta, fica meio empolgado, e fala coisa, que a gente vai conferir, que não está certo pela Bíblia, a Bíblia é a maior profecia, sincera, verdadeira, que não erra, é a Bíblia, entendeu? É a palavra de Deus, então a Bíblia, é o livro que você tem que, absorver, você tem que ler, você tem que comer, você tem que guardar ela, é a Bíblia, se a Bíblia diz, que pela fé, fizeram coisas tremendas, acredite, por exemplo, Abraão, saiu da sua terra, do meio dos seus, pela fé, e em demanda, uma terra, que ele nunca tinha visto, hein? E o Abraão, não chegou lá, entendeu? Morreu antes, mas ele, pela fé, deslocou-se na sua casa, saiu do meio dos seus, acreditando, mas ele, ele transmitiu, aquela fé, para os seus, filhos, que hoje, nós vivemos, pela fé, nós acreditamos em Deus, pela fé, os apóstolos, queiram em Jesus, não pela fé, acreditaram, porque viram, porque andaram com ele, comeram com ele, fizeram milagres, com ele, entendeu? Mas nós não, nós nunca vimos Jesus, mas nós, cremos nele, você sabe que, nós somos, mais aventurados, mais bem-aventurados, que todos, mais bem-aventurados, que os apóstolos, porque eles, andaram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles ouviram Jesus, falar com eles, eles apalparam em Jesus, Jesus apalpou neles, entendeu? Agora nós não, mas nós acreditamos, em Jesus, acreditamos e pregamos, Jesus, sem ver, só porque eles viram, e escreveram, e nós acreditamos, entendeu irmão? Eu tenho tanta certeza, que o crente está certo, e vai para o céu, que é verdade, que você pode dizer, eu estou salvo em Jesus, que quando eu, com 12 anos, que aceitei Jesus, recebi o batismo, com o Espírito Santo, naquele dia, que eu recebi o batismo, eu senti, eu, eu senti, o gozo, indizível, sabe o que é indizível? É não saber dizer, o que é, eu não sei dizer, o gozo, como é que é, não sei fazer assim, uma coisa, que mostre mais claro, um gozo, tão grande, que não tem nada, de satisfação, que supra mais, que cubra, esse gozo, que eu senti, no dia, que eu recebi o batismo, com o Espírito Santo, então, eu acredito, na salvação, eu vi, que eu era salvo, eu aceitei Jesus, e eu fui salvo, e quando eu recebi o batismo, eu senti, o gozo, da salvação, o que é, ser salvo, e o que é, que vamos sentir, no céu, não se compara, com as coisas aqui, aqui, nós sentimos, o gozo passageiro, agora, estamos felizes, alegres, pulando, saltando, sentindo, esse prazer glorioso, daqui a pouco, vem luta, batalha, guerra, e parece, que aquele gozo, foi-se embora, não, nós vencemos, porque, nós acreditamos, que a nossa fé, vence o mundo, vence as guerras, vence as batalhas, entendeu, é quando, leio aqui, o seguinte, que diz assim, pela fé, quer ver, diz assim, pela fé, começa lá, com, com Abel, pela fé, entendemos, que os mundos, foram criados, pela palavra de Deus, de maneira, que, o visível, não foi feito, do que se vê, entendeu, do que se vê, o visível, não foi feito, do que se vê, Deus fez coisas, fabulosíssima, que nós não podemos, descrever, e agora, diz assim, pela fé, Abel, ofereceu a Deus, mais excelente, sacrifício, pela fé, o Abel, pegou uma ovelha, e ofereceu, um sacrifício, a Deus, que ele nunca viu, entendeu, Adão, a sua mãe Eva, falava com Deus, só não viram, Deus, Deus nunca se vê, Jesus foi visto, viveu entre os homens, Deus, é o fogo consumidor, Deus não se vê, quando você, chegar no céu, você não vai conversar, com Deus, como um homem, Deus, é um fogo, Deus, é uma luz, Deus, é uma perfeição, que nós, não podemos vê-la, entendeu, mesmo, estando no céu, podemos, sentar a sua direita, como a Bíblia, diz, que quem veste, vai sentar a direita, do pai, como Jesus, venceu, e sentou, Jesus, nós vemos, como ele é, Deus, é um fogo, a Bíblia, diz, que Deus, ninguém olha, para a cara dele, não tem condição, de ninguém olhar, para o seu rosto, assim como Jesus é, seremos, agora, o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, é uma coisa diferente, agora, ele, Jesus, que, os apóstolos, viveram com ele, caminharam com ele, participar, do sofrimento dele, este, nós vamos ser, igual a ele, a Bíblia, diz assim como ele é, veremos, e seremos semelhante a ele, porque Jesus, se formou homem, viveu com, com nós, esteve aqui, na forma, de homem, entendeu, ele padeceu, ele viveu, ele teve a vida normal, como nós, entendeu, para poder salvar a nós, Billy Graham, uma vez, esse é um livro, que eu li, é uma realidade, uma pregação, que ele fez, eu escutei, essa pregação, o Billy Graham, estava caminhando, um dia, ele dizendo, na sua palavra, na sua palestra, ele pisou, em cima de um formigueiro, e ele matou, muita formiga, e machucou, outras formigas, e ele disse assim, quem pudesse, pedir perdão, para as formigas, mas eu, para pedir perdão, para as formigas, eu tenho que me transformar, em formiga, para ver a linguagem dela, para falar, como ela falou, como ela fala, como é que ela entende, mas eu não posso, pedir perdão, para as formigas, que eu machuquei, porque eu não sou formiga, então irmãos, Deus fez o seguinte, mandou Jesus, se transformar, em homem, como nós, ficou igual a nós, e aí então, nós passamos, a acreditar nele, e ser igual a ele, a Bíblia diz, que nós, crendo em Jesus, nós passamos, por uma transformação, saímos das trevas, para a luz, e do que não é, para o que é, pela fé, você acredita, você crê, que Jesus está aqui, e que você, vai ser igual a ele, e que você, vai morar com ele, e que ele tem um céu, para dar para nós, ele tem moradas, para dar para nós, mas, ele prometeu, que nós faríamos, maiores milagres, que ele fez, isso foi promessa, de Jesus, e os apóstolos, colocaram na sua palavra, está escrito, e se está escrito, na palavra de Deus, eu acredito, coisas maiores, fareis, entendeu, a admiração, dos apóstolos, foi muito grande, muito extraordinária, mas Jesus, não admirem por isso, não, vocês vão fazer, coisas maiores, entendeu, sabe, quais as coisas maiores, que Jesus viveu, 33 anos só, o território dele, foi a Palestina, foi um pedaço, de terra, ele viveu, entre pouca gente, mas nós, pelo mundo inteiro, entendeu, nós pregamos, o mundo inteiro, onde eu estava em casa, uma irmã da Alemanha, que telefonou para mim, pedindo, pastor, venha cá, estou lhe ouvindo, aqui ó, foi hoje que nós, que alguém telefonou para nós, nós conversamos, de onde? Hein? Abu Dhabi, Emirado Arabes, o irmão, em Emirado Arabes, telefonou para nós, ouvindo o programa, nós conversando, vocês sabem onde é isso? É lá na terra do, hein? Do lado do oriente, lá estão eles, ouvindo nós aqui, ver a distância que é, e aonde é que nós estamos, aonde é que nós vamos, falar de Jesus, falar de missão, eles lá ligando para nós, que todos os dias do programa, eles escutam os programas, entendeu? Maiores coisas, Jesus, foi só a Palestina, foi só um pedaço de terra, nós estamos saindo por todo mundo, não é? Coisa maiores, podemos voar por esse mundo afora, é um direito que nós temos, porque Deus disse, vocês farão maior coisa, vocês vão mais longe que eu, eu só vim até aqui, a preparar vocês, mas eu dou o poder para vocês, irem até os confins da terra, atravessar os mares, os oceanos, atravessar as terras, e vocês vão levar a minha palavra, e Jesus disse assim, vocês são minhas testemunhas, eu vou dar para vocês, um sentimento, algo especial, que vocês vão falar de mim, de verdade, é verdade, porque eu sou salvo, eu sentia a presença de Deus, Jesus é verdade, aceite Ele, é tão real irmãos, que você, como ser humano, igual aos outros, convence, um pecador, que não quer em Deus, você falando de Jesus, convence, esse pecador, ele quebranta o coração, o irmão está linda, falando, se emocionou, o que é isso irmão, isso é um sentimento, quando ele falou em Jesus, nasceu em Jesus, ele se emocionou, isso é coisas, que Deus dá para nós, entendeu, o mundo não tem isso não, mas nós temos, porque o Senhor, deu para nós, e nós acreditamos, acreditamos, que é divino, que é do céu, que é coisa eterna, entendeu, então Abraão, Abraão, é, ele sai do meio dos céus, Deus falou com ele, sai da tua terra, que eu vou te mostrar, uma terra boa, uma terra que manda leite e mel, e o Abraão, na sua peregrinação, passou por problemas, vários, mas ele foi pela fé, ele acreditando, que é real, que Deus falou comigo, para eu sair, Deus prometeu para ele, que ele seria, como a areia do mar, como a areia da praia, a tua nação, os teus descendentes, serão como areia, a praia, areia do mar, Deus deu para ele, dois filhos, Isaac e Ismael, não é isso aí, e aí, duas descendências, promessas, hoje, existe, o povo judeu, os hebreus, os filhos de Abraão, mas existem, os ismaelitos, os ismaelitas, os árabes, há uma contenda, um problema, mas estão aí, são povo de promessas, vocês pensam, que eles não são povo de promessa, assim como a promessa, foi para Isaac, foi a promessa, também para Ismael, Ismael, era filho de Agar, de uma mulher sofrida, de uma concubina, de uma mulher, que o Abraão amou, e teve filhos com ela, porque a esposa de Abraão, não tinha filho, até que a esposa de Abraão, teve um filho, na velhice, aí então, Agar zombava dela, porque não tinha filhos, mas um dia, ela teve filho, e ela disse para o marido, assim, lança essa escrava, fora da nossa casa, porque está zombando de mim, eu não quero ela aqui, e ela foi embora, saiu peregrinar pela terra, pegou seu filho, e foi embora, Abraão não despediu, ela de mão vazia, Abraão deu alguma coisa para ela, mas nele, tinha promessa também, e Deus, nunca falha, com as suas promessas, Deus cumpre, as suas promessas, você sabe, que os ismaelitas, os ismaelitas, são os árvores, e por aí a fora, eu não gosto muito de falar, porque estou no rádio, e eles estão ouvindo, se eu falar mal deles, entendeu, eles podem me pegar na esquina, e na rua, porque eu tenho, eu tenho muito barato aqui no balneário, que sou amigo deles, né, são o pessoal, como é, os libaneses, e eu gosto deles, eu converso com eles, são meus amigos, são os comerciantes aí, que vendem aquela, aquela, como é, os camelôs ali, são rapazes bons, rapazes, eu passo para ele, ô pastor, ô pastor, tem um que me chama de pai, tem um rapaz que me chama de pai, né, e, então, é melhor nós fazermos amizades, do que ser inimizade, é o Roussein, tal de Roussein, ele mora lá no, no Líbano, aonde nós temos uma missionária no Líbano, levando a palavra de Deus, está com muita gente, ganhando, ela está ganhando aqueles pessoal, para Jesus, mas, você sabe o que é, que é o Roussein, como ele é, é, fiel a sua religião, o seu Deus, o Alá, ele, toda manhã, ele não vem para o seu comércio, é fazer o seu devocional, ao meio dia, você não encontra ele, no comércio, ele sai, e vai se joelhar, na sua casa, onde ele tem, um oratório ali, um lugar de oração, e ele vai para lá, hein, em direção a Meca, um lugar que ele tem, um especial, a tardezinha, às seis horas, você não vê-lo no comércio, três vezes no dia, ele sai do seu comércio, e vai fazer a sua devoção, eles são religiosos, devotos, são fiéis, reverentes, eles são assim, e nós? E nós? E eles vão ter a certeza, de salvação, entendeu? Eles não tem a certeza, de salvação, a promessa foi para nós, a promessa foi para os judeus, mas os judeus rejeitaram, nós alcançamos essa promessa, e pela fé, nós aceitamos a Jesus, pela fé, nós estamos aqui reunidos, acreditando que vai ter milagre, entendeu? Porque Jesus, pela fé, está presente, não está pessoalmente, mas está presente no Espírito, e nós acreditamos, e sentimos a presença do Pai, eu estava assistindo hoje, uma gravação, de um missionário meu, ou meu não, nosso, missionário, que pertence, a nossa, a nossa missão, ali no Amazonas, ele orando, ele vai vir aqui agora, teve ano passado, e pediu para, deixar ele vir aqui, outra vez esse ano, eu não queria muito, deixar ele vir, mas me convenceram, que ele viesse, então ele orando, irmãos, e fazendo o povo, rolar no chão, expulsando demônio, eu escutei uma moça, gritando igual, uma condenada, entendeu? Demônio nela, e ele chegava, e repreendia, em nome de Jesus, sai demônio, em nome de Jesus, e a Bíblia diz, que em nome dele, nós fizemos prodígios, e maravilhas, pisamos, pisamos serpentes, e escorpiões, e toda a hoste do maligno, toda a hoste do mal, nós temos que despertar, para saber, o que nós somos, irmão, nós temos que despertar, porque nós somos, filhos de Deus, nós somos servos de Jesus, nós não somos, um Zé Ninguém, andando na rua, não, irmão, quando você passa na rua, que tem alguém, um dia eu estava no avião, mas a minha esposa, tivemos que socorrer, um americano, que deu uma crise lá, e tal, e não tinha médico ali, então nós tivemos que socorrer, mas quantas vezes, estamos orando, para que Deus, acalme o mal, que repreenda o mal, entendeu? Nós fizemos isto, porque nós acreditamos, que dentro de nós, está algo, mais especial, que nós, dentro desse invólucro, que somos nós, pecadores, que não temos, dignidade nenhuma, mas Deus nos amou, de uma maneira, tão maravilhosa, que Jesus, se colocou, dentro de nós, que nós acreditamos, nele, cegamente, eu não, não importa, o que tu seja, o que tu faz, o que tu vai fazer, me deu, o que tu vai me dar, eu creio em ti, eu creio em ti, Jesus, por isso, é que você se joelha, e fica aí, horas e horas, aos pés do Senhor, só falando, Jesus, Jesus, aí, tem vez, irmãos, que foge, o assunto, da nossa oração, que foge, entendeu? aí, você, só lembra de um nome, o nome Jesus, oh, Jesus, fugiu o assunto, que eu não sei mais, como orar, mas Jesus, me ajuda, Jesus, glória, Jesus, oh, Jesus, quantas orações, nós ouvimos, só um gemido, oh, Jesus, e você vai chamando por ele, você não chama pelo, oh, pastor Cezinho, oh, pastor Ravel, oh, pastor Silas, oh, pastor Lauro, você não chama por nós, você chama por aquele que está presente, entendeu? os pastores, não estão aqui, mas Jesus, está aqui, é, nós somos falhos, nós falhamos, com os nossos compromissos, mas Jesus, não, Jesus, está aqui, mesmo se você, não viesse ao culto, Jesus, já estava aqui, nós vamos, crendo, que Jesus, está aqui, para nos abençoar, aleluia, nós vamos, buscar ele, para sentir a presença dele, para ele, acalmar o mar, que está contra nós, porque cada um de nós, passamos por tempestades, nós, às vezes, não se controlamos, mas o Senhor Jesus, ele é calmo, ele é amoroso, ele manda o mar, calmar, o vento se aquietar, o mar se aquietar, e o vento calmar, entendeu? Às vezes, a tempestade está muito grande, de repente, tudo bom, tem vezes, que você está com as murras, assim, cara feia, triste, não dá de dar glória a Deus, a minha situação, não permite, irmão, eu estou passando, por uma coisa terrível, você não quer saber, e nós dizemos assim, irmão, da glória a Deus, irmão, como da glória a Deus, irmão, eu estou passando, uma tribulação tremenda, da glória a Deus, pois é nesta hora, é nesta hora, que você tem que dar o glória, porque você não vai resolver, o seu problema, assim, xingando, não adianta, calma, calma, tranquila, fique tranquila, irmão, fica tranquila, irmão, Jesus é contigo, ei, você já assistiu, a morte de uma mulher crente, de um homem crente, de um moço crente, assistiu, você já assistiu, a morte de um ímpio, você sai de perto, você não quer, não quer ver ele morrer, angústia, como é que foi a morte do seu papai, hein, tranquilo, hein, eles até animam a gente, não chore, filho, não chore, fique tranquilo, eu vou com Jesus, é diferente da morte de um ímpio, fica se batendo, fica gritando, fica, por que, os anjos não estão perto dele, ele está sentindo espíritos maus, se aproximando para levar, o seu espírito, sua alma para outro lugar, as trevas, mas o crente não, o crente está tranquilo, a Bíblia diz que os anjos assistem a morte de um crente, pega ele, e leva o seu espírito, para, junto da tranquilidade, no paraíso, ele fica ali tranquilo, como é que é, só tem uma, uma Gideã, uma Gideã, que eu falei para vocês no começo do culto, quem lembra do que eu falei no começo do culto, há 17 anos contribuía com essa obra, nos últimos degraus, ela falou que estava chegando, passa lá, vocês querem ver, são experiências que nós ouvimos, pelo rádio, está no culto aí de soltar, é, enquanto estou preparando, eu quero dizer que eu já assisti, a morte de, eu assisti a morte da minha esposa, é, eu assisti a morte do irmão Dionísio, do irmão Terinho, é, como é que era, ele assim, canta, canta o hino aí, ver-nos-emos, ver-nos-emos, ver-nos-emos na terra divinal, ver-nos-emos, ver-nos-emos, ver-nos-emos junto ao rio, ser igual, olha irmão, ele partindo, cantando o hino, nós nos veremos lá, aleluia, a esperança de um crente, porque está com Jesus, e aí tem um testemunho de uma irmã, 17 anos, com câncer, é assim, eu vou partir, não fique triste, porque isso é assim mesmo, mas eu já vou com Jesus, 17 anos servindo ao Senhor, entendeu? Na hora da sua partida, irmãos, não fique triste, porque eu não estou, eu vou com o meu Jesus, então irmãos, agora você tem que colocar sua fé em ação, Abel ofereceu o sacrifício pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, versículo 6, do capítulo 11, pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar, que havia de receber, por herança, obedeceu, e saiu, sem saber para onde ia, entendeu? Pela fé também, também, a própria Sara, recebeu o poder de conceber um filho, que coisa linda, pela fé Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaac, eu dá meu filho, que voz é essa? Abraão, dá-me o teu filho, não levante no meu lugar, mas que seja mais um para ajudar, né? Que seja mais um, que a pessoa que não é Gideão, quando entra nessa filé, irmão, ele sente a diferença na vida, Deus habita, então às vezes muitos podem pensar, mas essa irmã, e a coitada, é Gideão, e tem câncer, não, a vontade de Deus é uma, né? Os planos de Deus na nossa vida, quem sabe se Deus não está fazendo isso comigo, para que se levante mais Gideões, às vezes um aqui pensa que vai ficar no meu lugar, o outro lá, o outro lá, quando vê, muitas pessoas no Brasil vão se levantar a fazer essa obra, né? Deus sabe o que faz, eu estou na mão dele, eu estou o vaso nas mãos dele, ele vai fazer o que ele quiser, tranquilidade, uma paz muito serena, irmão, porque nós estamos aqui lutando, caminhando, ao encontro de Deus, e para nós ver ele, nós temos que passar por isso, né? Temos que passar, esse dia o meu esposo ainda falando para mim, dizendo, nega, nós temos que nos conformar, porque tu está batalhando, tu quer estar com Deus, e para estar com Deus, tu tem que passar por isso, né? O povo sabe da nossa vida, né? É uma irmã, é uma irmã, que ela é uma dizimista, ela é uma contribuinte, ela é uma contribuinte com a obra missionária, fiel, ela era, ela já partiu, na hora da sua partida, ela disse, não fique triste não, é assim mesmo, Deus quis assim, eu vou embora, eu sou fiel, que outra me substitua, o que eu pude fazer, até aqui eu fiz, daqui para frente, outro substitua, e faça como eu fiz, a fidelidade irmão, fidelidade, entendeu? Passo por onde passar, ontem eu estava, fiquei estranho, até uma família maravilhosa, que nós temos aqui, ela falando comigo, com a irmã Elva, disse, olha irmão, eu quase não venho mais à igreja, com a família toda, por que não venho mais à igreja? Qual a razão, que não venho à igreja? Quem é que lhe ofendeu? Quem é que lhe machucou? Quem morreu por você? Quem dá a salvação? A razão de crente dizer, que não venho mais à igreja? Quem é que tem o prejuízo? É Deus ou é a pessoa? A salvação, Deus dá, para quem, para quem valoriza? Se você não quis mais, você não quis mais ouvir a voz de Deus, por prejuízo da pessoa, entendeu? O prejuízo da pessoa, não é? De Deus, Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer abençoar, agora nós temos que ser perseverantes, passa por onde passar, venta, chova, caia neve, haja trovoada, vendaval, derrube casa, mas fique firme, Jesus é comigo, derrubou minha casa, eu coloco outra, derrubou uma telha, eu coloco outra, mas a salvação, só quem dá é Jesus, se perdermos essa salvação, não será substituído por nada, de alegria não, porque nós desprezamos, nós largamos, não é? Olha, a irmã Leila está aí, deu o AVC, está espraguejando, não, eu estou aqui, essa doença veio, essa enfermidade vem, ninguém está livre disto, mas nem por isso, eu vou desmaiar da fé, se com saúde, eu estava com fé, com enfermidade, eu vou ficar mais próximo dele, entendeu? É mais perigoso, porque quando a gente fica doente, o que é que espera? Ou ser curado ou morrer, agora naquela hora, eu vou espraguejar a Deus, eu não mereço estar doente, eu não mereço sofrer tanto, que não mereço o que irmão? Você já viu a pessoa de Jesus? Quem sofreu mais que Cristo? Paulo disse assim, eu levo no meu corpo, as opções de Cristo, o resto, o resto, porque ninguém é igual a Jesus, no entanto, ele venceu, ele perdoou o Calvário, ele levou gente para, para o paraíso com ele, afinal de contas, ele deixou um exemplo para todos nós, e nós devemos fazer o mesmo, pela fé Isaac, abençoou, pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou, a cada um dos seus filhos, pela fé José, próximo da morte, também fez o mesmo, pela fé Moisés, logo, ao nascer, foi escondido, pela fé Moisés, pela fé, deixou o Egito, pela fé, celebrou a Páscoa, pela fé, os israelitas, atravessaram o Mar Vermelho, pela fé, caíram, ou saíram, não, pela fé, caíram os muros de Jericó, pela fé, Raab, escondeu os espias, e assim, o exemplo, de fé, e agora, Tiago, ele dá o exemplo, fé, e obras, pela fé, mas a fé, tem que ter, uma outra coisinha, para fazer o efeito, que é as sobras, quando o pastor Real, estava lendo aquela palavra, do moço, que Jesus, disse que dava cura para ele, ele teve que ter fé, para ser curado, mas a obra daquela fé, é ele fazer, o que Jesus mandou fazer, levanta-te, anda, se Jesus curasse ele, e ele não andasse, era mesmo, que tiveram um olhado, ele não teve fé, para se levantar, mas Jesus disse, levanta-te, pega a tua cadeira, vai embora, pega a tua esteira, vai embora, né, a obra desta fé, era ele, e crer em levantar, se o Senhor, estava mandando, então, as obras, como diz Santiago, irmãos, fé, sem obras, é morta, se você, teve fé, que hoje, a oração, vai produzir, um efeito, na sua vida, a obra, dessa fé, é você ter vindo aqui, você acreditou, e agora, nós vamos fazer, o seguinte, se a fé, está operando, um milagre, na sua vida, e você está, crendo, aqui não ter, um grande curador, de milagre, aqui não tem, um grande, um grande, pregador, que faz cura divina, que faz milagre, não tem, é nós mesmo, é os da casa, é nós que vamos orar, Jesus, Jesus está, com o grande evangelista, mas Jesus, está com nós, aleluia, os seus problemas, você trouxe com você, e você, deposita os pés de Cristo, pela fé, pastor, me convocou, me convidou, eu vou na igreja hoje, para receber o meu milagre, aleluia, você trouxe algum documento, algum problema, que você está passando, que você trouxe, pela fé, a sua carteira de trabalho, para nós orar, e você vai crer, que vai ter, uma porta aberta, para você, então levanta-se, do seu lugar, e traga, coloca aqui no altar, coloca aqui no altar, porque nós vamos, algum exame médico, que você tem passado, está passando, um problema sério, hein, você tem alguma encrenca aí, no juízo, que quer receber, mas a coisa não funciona, você coloque aqui, coloque, coloque aqui, aqui assim, revel, pastor revel, coloque aqui assim, que nós vamos descer, para colocar as mãos, olha aí, se você está atrapalhado, com as suas finanças, traga o seu cartão de crédito, traga o seu talão de cheque, vem, pela fé irmão, você tem que ter fé, você tem uma propriedade, para vender, e você não acha o comprador, faz o seguinte, traz os seus documentos, coloca aqui, coloca aqui, nós não estamos brincando, com o negócio, de brincar com você, você é gente séria, você é pessoa adulta, você é pessoa de São Juízo, entendeu, nós estamos falando, para os irmãos, que estão aqui na igreja, a rádio está publicando isso, mas se você não teve fé, de vir, possivelmente, você não vai receber, o seu milagre, a menos que você não pôde, e você acredita, na sua casa, da oração, que nós vamos fazer agora, a imposição de mãos, entendeu, qual o problema, que você está atravessando, você acredita, que nós vamos orar, que hoje é o dia do milagre, o último sábado do ano, o Natal foi ontem, já festejou, e você triste, não, você não vai atravessar, o ano assim, desse jeito, não, você tem que colocar, sua fé em ação, você tem que acreditar, que Jesus é com você, que Deus está com você, seus negócios, estão indo mal, seu comércio, não está funcionando direito, vem aqui irmão, vem receber, a oração, e Deus, vai se encarregar, de operar, na sua vida, o milagre, eu acredito irmão, entendeu, hoje me aconselharam, pelo telefone, um dos pastores, mais velhos, do estado de Santa Catarina, telefonou para mim, ele é jubilado, já foi meu pastor, entendeu, Mão Cisino, nós não queremos, que você morra não, você me ajuda, eu sou aposentado, você manda um dinheiro, para mim, todo mês, nós não queremos, que você morra não, passou Cisino, não pregue tanto, cuide do seu pulmão, ele sabe, que eu tenho problema, com o pulmão, ele sabe, que de vez em quando, tem uma infecção, e eu vou para o hospital, mas irmão, você já pensou, eu não falar, eu não orar pelo povo, eu chegar aqui, irmãos, só quero a oração de vocês, eu não posso mais, orar por vocês, uma covardia, e você, e o desvarecer, meu pastor, já está assim, coitado dele, a oração dele, já não vale mais nada, porque ele não ora mais nada, por ninguém, entendeu, a enfermidade venceu, não irmão, a enfermidade, não nos vence, Jesus é maior, que a enfermidade, aleluia, nós ainda, podemos orar por alguém, nós ganhamos almas, ali no hospital, partiu gente, para Jesus no hospital, que nós ganhamos, antes de partir, não é, é calma eles, e vamos orar, com a imposição de uma irmã, Elba, vai, fazer isso também, irmã Elba, orar junto com as irmãs, do 5 de oração, venha cá irmãs, a sua mão é santa, as irmãs do 5 de oração, vamos orar, pelas outras aí, vamos colocar as mãos, olha hoje, sábado, o último do mês, ainda tem 11 dizimistas, é o Jesus, venha ver o seu povo, aleluia, esse povo, é um povo maravilhoso, aleluia. a pastora do Rio de Janeiro, vai ajudar a orar também, viu, não vai só receber oração não, você vai orar também, tá bom, tem mais algum pastor de fora aí, de outro, de outro estado, que veio nos visitar, é ele, quer ir, é, você é pastor, está em ação, é, então você também, não vem só receber bênção, me dá bênção também, tá bom, nós vamos colocar, tem mais algum presbítero aí, os presbíteros agora, vem cá irmãos presbíteros, vocês vão colocar as mãos, a Bíblia é de chamar os presbíteros, os presbíteros, vem, o Davis, onde é que está o Davis, ah, o evangelista Davis, que eu ainda não apresentei, os que foram separados, o evangelista e a pastora, nessa última comissão, mas se estão aí, venha para cá, vem, irmão Pedro Zeredo, onde é que está ele, ó Zeredo, vem cá, está doentinho, vem cá, vem cá, vem, aí a gente estará, vamos expulsar esse mal do teu pulmão, essa gripe perigosa aí, em nome de Jesus, irmãos, olha aqui irmãos, tem alguém que precisa ser ungido, a unção da fé é salvo doente, o senhor levanta, nós temos que acreditar no que a Bíblia diz, pega um vaso de azeite, onde é que está o vidrinho de azeite, tem aí, já, então está bem, nós, todo mundo está com a mão, olha, a sua mão, a mão de quem vai, colocar sobre o doente, você deve ver como é que ela está, a sua mão não bateu em ninguém, não? A sua mão não expulgou em ninguém, não? A sua mão não colocou em lugar, que Deus não se agrada? Hein? A sua mão está santa? Então se estiver santa, a mão santa, quando a mão não estiver santa, não toque em ninguém, porque se você está mal, você vai passar o seu mal para aquela pessoa, entendeu? Nós vamos passar a bênção, nós vamos passar a bênção, sua mão deve ser abençoada, para abençoar os outros, irmãos, vamos, Julinho, vem cá, os presbíteros que estão lá atrás, vem cá também orar, hoje ninguém vai perdoar ninguém, todo mundo, é presbítero, ora, é pastor, ora, vamos orar, as irmãs santas, mulheres de Deus, venha também, fazer a tua parte, orar para Jesus abençoar, nós não queremos que você, atravesse o ano, do jeito que você está aí, aleluia, oh glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem cá irmão, não fique sentado não, você é um presbítero da igreja, vem para cá, nós precisamos de socorro agora, todo o povo de Deus, pela fé, acredite, pela fé, se Moisés fez o que fez, você pode fazer, se Abraão fez o que fez, você pode fazer, porque nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos da fé, de Abraão, não, você fica acreditando no que eu estou falando, irmão, você fica acreditando no que eu estou falando, você não leva a coisa assim, o pastor está pregando igual aos outros, não, hoje eu não estou igual aos outros dias não, irmão, hoje eu não estou igual aos outros dias não, eu sou o mesmo sezinho, eu sou o mesmo pastor, entendeu, mas eu disse que nós vinha aqui, para receber uma bênção, eu não sou melhor que ninguém, não sou santo mais que ninguém, mas sou um servo de Deus, e quando eu convoco, eu tenho responsabilidade, entendeu, os presbíteros, vão fazer sua parte também, porque a Bíblia que manda fazer isso, não vai ficar nenhuma pessoa, sem receber a imposição, de mãos, seja qual for o mal, eu não vou perguntar, qual o seu mal, qual o seu problema, você já expressou aqui, você trouxe documentos, está aqui no altar, depois de orar para vocês, os pastores vão vir aqui, colocar as mãos, sobre os documentos, que estão aqui na frente, e a unção vai passar, e Deus vai abrir as portas, você acredita, todo crente em pé agora, todos em pé, ninguém sentado agora, reverência na hora da oração, todo em pé, todos em pé, e você vai orar também, você que está aí, vai orar, pedindo Deus, coopera conosco agora, nós precisamos, e eu vou começar a orar, como é que está as mãos, dos pastores, e dos que vão, então santa, virem as mãos para cá, vem cá irmãos, vem cá, virem as mãos para cá, virem as mãos para cá, eu vou abençoar a mão de vocês, em nome de Jesus, Senhor Jesus, essas mãos, que estão estendidas em minha direção, elas vão ser colocadas, na cabeça, de cada servo teu, que veio aqui, acreditando, de receber uma bênção, a vitória, abençoa Senhor, essas mãos, santifica essas mãos, em nome de Jesus, sejam santificadas, e a hora que tocar, naquele que está precisando, receba a vitória, receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o céu, receba, 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 receba o céu, em nome de Jesus, vire-se para os irmãos agora, coloque essas mãos abençoadas, em nome de Jesus, oh Jesus, faz o milagre, faz o milagre, faz o milagre, receba, receba o milagre, em nome de Jesus, receba a tua vitória, receba, pela fé, receba a tua vitória, através do mar vermelho, através do Jordão, seja derrubado, os muros de Jericó, da sua vida, em nome de Jesus, 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 onde o mérito seja a seu lado, seja sarado, seja sarado, sejam abençoados, em nome de Jesus, recebam, 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 em nome de Jesus, receba a vitória, em nome de Jesus, receba a vitória, em nome de Jesus, receba a vitória, receba aquilo que você precisa, que você necessita, você que está em casa, você que está escutando o programa, impossibilitado, e vir aqui, receba, receba o som divino, receba o toque da mão do Senhor, recebam, recebam, em nome de Jesus, recebam, recebam a vitória, em nome de Jesus, seja abençoado, seja graciado, oh glória, oh glória, oh glória, recebam a vitória, recebam, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Em nome de Jesus, sejam agraciados Com a bênção que você precisa Em nome de Jesus, você vem buscar Receba, volte com ela Em nome de Jesus Atravésse o ano abençoado, vitorioso Em nome de Jesus Atravésse o ano vitorioso Pelo poder do nome de Jesus Esse Jesus maravilhoso Esse Jesus que está contigo Esse Jesus que te salvou, que te perdoou Esse Jesus Cristo Dê glórias a Ele Glorifica o seu nome Pela conquista, vitória Que você está recebendo As suas mãos, em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba Em nome de Jesus, receba Glorifica Pela vitória que está alcançando Glorifica Dê glória Pela conquista Que tu estás tendo Nesta hora Seja vitorioso Seja abençoado Glória 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 ao nome de Jesus 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 Glória Glória ao nome de Jesus 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 Deu glórias, agradeça Agradeça, agradeça Aleluia 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 Seja ensalado Seja libertados Seja Glória Em nome de Jesus Glória em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia, agora atenção irmãos Agora os documentos de vocês Não venham buscar ainda Agora os mesmos pastores Vão colocar as mãos sobre os documentos Aleluia Oh aleluia Vai ser uma coisa maravilhosa Aleluia, olha os documentos Estão tudo aqui Esses documentos, todos os pastores Vão passar e vão colocar as mãos Sobre eles Aleluia, seja qual for o documento Tem fotografia aqui Tem documento Tem carne Tem uma porção de coisa Chave de carro Chave de casa Olha aí Acredite Não volte Não volte Espera aí um pouco Você tem que buscar seus documentos Não volte Espera aí Espera aí Vamos Vamos fazer a coisa completa Aqui agora Aleluia Tem carteira de identidade Tem tudo aqui Depois você vai pegar Aqui tem um documento Pegue nas mãos Aleluia Depois os irmãos Vão voltar para dar testemunho Do que aconteceu hoje Está bem Vamos fazer oração agora Pelos documentos Irmãos Em nome de Jesus Pode orar Pode colocar as mãos Sobre os documentos Pode colocar as mãos Em nome de Jesus 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 Abençoa Pai Abençoa essa chave de carro Abençoa essa chave de casa Abençoa esse documento comer, Deus opera o milagre não deixe teus filhos atrasar o pagamento do seu veículo não deixa, não deixa não deixa, não deixa não deixa Jesus ele que tome posse no santo nome do Senhor Jesus, receba a bênção em nome de Jesus, seja expulso qualquer atrapalho, carteira de trabalho seja abençoada e o emprego possa vir em nome de Jesus documento de juízo documento de aposentadoria em nome de Jesus, carteira de identidade de tudo, Deus abençoa Deus opera, Deus faz milagre faz que os servos sentirem virtude claro que recebeu seus documentos de volta, a certeza que o Senhor resolveu seus problemas em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus seja abençoado os trabalhos amém, oh glória oh glória, oh glória oh glória, oh glória aleluia, aleluia aleluia agora irmãos os documentos vocês vão vir buscar quem é de vocês está tudo aqui tome os documentos agora nós vamos fazer uma oração eu vou fazer uma oração agora irmãos fiquem em pé fiquem em pé nós vamos fazer outra oração eu vou fazer uma oração agora pelos casais amém a pessoa está passando problema com a sua família entendeu? se você está passando alguns momentos difíceis na sua família vem aqui na frente nós vamos orar por você aleluia não é possível ter guerra em casa entendeu? ter guerra em casa não é possível tem que ter paz tem que ter alegria não pode não pode ter guerra senão você vai orar você as orações não vão valer um casal brigando em casa irmão não dá certo vamos orar daqui a pouco a oração não passa do teto não pode tem que ser unidos os dois tem que ser de acordo mas nós vamos orar porque tem um demônio que entra no meio da família para perturbar para discutirem para não terem paz não esteja harmonia não tem alegria de olhar um para o outro de se levantar de manhã paz do senhor velha paz do senhor filho está tudo bem passar sua noite bem é isso que eu gosto com a minha esposa beijar antes ela dormir vem cá minha filha vira para cá vamos dar um beijo durma em paz quando você acorda dá um beijo dormi-se em paz graças a Deus que bom amanhecemos é maravilhoso que Deus nos dê um dia bom é chaves que deixaram aqui irmão não deixa chave aqui não você tem que levar sua chave levar sua carteira não deixa aqui foi trazido para você ser abençoado onde é que são os casais nós vamos fazer essa oração hein vamos fazer essa oração vamos fazer essa oração é uma harmonia uma benção viver bem em casa abençoar teu filho abençoa teu filho tua família abençoa ele entendeu não importa quem somos abençoa ajuda olha aqui tem uma família aqui em casa ali o pastor está ali está o velhinho ali seu pai sua mãe porque estão velando pelo filho que está na UTI e esse filho não melhora esse filho não mora e seu filho não melhora e nós estamos na batalha eles estão aí ah meu filho foi assim assim mas é meu filho a velhinha dizia assim é meu filho é meu filho entendeu então vamos orar por eles vamos orar pela família toda não importa quem seja mas vamos abençoar onde eles estão agora tem muitos crentes tem filho de crente aqui que estão lá nas praias estão por aí fazendo bagunça por aí não importa onde é que eles estão você ora por eles Deus guarda minha filha meu filho aonde eles estão agora faz eles sentirem alguma coisa para que eles voltem e venham te servir Maria Silva tinha um rapaz chamado Walter o Walter Silva um dos cantores que quebrava vidro de casa fechada com a voz dele era sim o Walter e um dia ele foi contratado pela orquestra argentina o Walter teve na minha casa foi criado na minha casa quando eu era pequeno o Walter cantando no palco argentino contratado por alguns mil dólares ele cantou a primeira música cantava no coral da igreja do Porto Alegre cantou a primeira música aplaudiram pedir o bis cante mais outra vez ele cantou outra vez quero chorar e não tenho lágrimas era o título da música quando ele foi cantar a terceira vez o Espírito Santo disse assim sabe por que tu não tem lágrimas porque tu não está cantando para mim volta para a igreja e vai cantar para mim por isso é que tu não tem lágrimas ele sentiu na hora o Espírito Santo falar com ele ele parou ele disse assim não quero mais o contrato com vocês e dá licença que eu vou me retirar do palco todo mundo ficou desesperado porque ele tinha feito um contrato grande com aquela música aí eles quiseram saber não, não, não eu tenho um Deus que fala comigo a minha mãe está orando por mim e o meu lugar de cantar não é aqui para ser aplaudido por vocês o Espírito Santo me falou para eu voltar para a igreja cantar na igreja é assim que Deus faz entendeu ore pelo seu filho onde estiver ele vai receber um toque do Espírito Santo de Deus Senhor Jesus já oramos pelos teus filhos oramos pelas suas chaves seus documentos agora estamos orando pelas famílias estamos orando pelos filhos pelo casal Deus oramos pelo teu povo para que seja abençoado agraciado com a tua bênção Senhor nós não queremos deixar de 2015 na tristeza na aflição reclamando nós queremos deixar tudo de tristeza para trás e queremos avançar em direção à vitória e às bênçãos que tu tens para dar para nós que todos teus servos sejam abençoados e as famílias traz de volta os que são desviados e abençoa todos em nome de Jesus diga comigo amém todos juntos aleluia